Oi gente, bom dia! Hoje é domingo, vocês estão me vendo ali o reflexo no espelho. Eu tô com um body verde de mão da comprida, um jeans e um tenisinho, como vocês estão vendo ali. Boa maquiagem de hoje é essa. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô indo lá pra casa da minha sogra almoçar e mais tarde eu não sei se a gente vai passear, mas se a gente for, eu vou levar vocês comigo. Bom dia, já estamos a caminho. Agora a casa da minha sogra pra almoçar hoje é domingo. E eu vou mostrar pra vocês o tempo, que o tempo é de areia, areia do deserto. É um fenômeno que acontece sempre na primavera. Que como tem as tempestades lá no norte da África, né? Lá onde tem Marrocos, o deserto do Saara. Então quando faz a tempestade lá, a areia sobe, vai para as nuvens e vem pra esses lados daqui. Só acontece, esse fenômeno só acontece aqui no sul da Itália, que é mais próximo, né? Tá bom. Do Mediterrâneo. Vou mostrar aqui como é que fica os carros, as estradas, com essa areia que vem. E quando chove é pior, porque faz tipo uma lama, a lama de areia fina. Areia mesmo do deserto. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui como é que tá. Vocês veem o tempo assim, cinzento? É areia. E cai, e cai no... E cai nos olhos. Aqui, ó, o carro, é porque vocês não estão vendo. Não dá pra ver. Ó, aqui. Quando eu descer, eu vou mostrar pra vocês o carro todo sujo de areia. E amanhã chove. Amanhã eu vou ver se dá pra me filmar a chuva de areia. A areia de lá do deserto. Aí o tempo hoje tá assim. Dublado, cheio de nuvens. Não sei. Ninguém vê nem o sol. Mas não tá fazendo frio, não. Ó como é que tá aqui em cima. Cheio de areia. E não é só o carro dele, não. Pode pensar, é porque ele não limpou o carro dele. O carro do Giancarlo também, ó. Olha aqui. Todo sujo de areia do deserto. Vamos ver aqui o carro da Helena. Também. Todo sujo de areia, ó. Todos os carros. Vamos ver aqui o carro do Rafael. O carro do Rafael também. Tudo sujo de areia. Olha aí, ó. E só pode lavar depois que passar esse fenômeno. Eu já tô sentindo o cheirinho. Dá pra me dar. Estamos indo ali no passeio. Quer dizer, a gente vai só passar o tempo pra sair de casa. Um dia aí eu já mostro pra vocês. Tá daquele jeito. Cinzento. Bom. É que não tá fazendo frio. Isso é ótimo. É o poema geral. É 23 graus, não obstante o tempo é assim. É, 23 graus. Tá ótimo. A gente vai dar um pulo lá no chinês. Que o Paulo quer comprar um... Como é que chama? Uma entrada. H&M. É, é que eu devia estacar ali o box de Sofie. Pra colocar algo lá. Capito, Sofie? E aí, por isso, eu devo comprar essa presa. Eles tiram o jogo da Sofie da televisão. Pra colocar um decoder. Pega eu o decoder. Pega o outro satélite. A gente vai olhar lá no chinês. Isso que no chinês tem essas coisas tudinho, né? A gente vai lá pros lados da região de Molise. A gente mora bem pertinho de três regiões. Campanha, Molise e Lázio. É, puro lá pra onde você vê, gente. É, um puro. A gente sai de uma região pra outra região. Sim, Nápoles é Campanha. Mas Nápoles é a cidade. Não é uma região. A gente tá falando aqui de regiões. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Pra entender melhor o que eu tô dizendo. Bem ali, a alguns metros, a gente vai passar a fronteira entre Campanha e Molise. Já passou. Já passamos. Já estamos em Molise. Já estamos em Molise. Pronto. Já passamos. Já estamos em outra região. Porque o país é nosso. O país é nosso. O país é nosso. Onde mora no último país, no confine do... Não se diz país, se diz cidade. É a última cidade da região Campanha. É a cidadezinha onde a gente mora. Então, fica, faz fronteira com mais duas regiões. Agora a gente veio aqui fazer um... Um passeio aqui por Isérnia. Parece que vai chover, né? A gente foi ali numa boutique aqui na Isérnia. E a Sofie comprou o presente de aniversário da Tia Carol. Foi, Sofie? Tá ali dentro dessa sacolinha. Que a gente vai ainda incluir o sapato e mais os biquinis. O maior e o biquini. Que a gente vai levar no dia da festa, né? Tá aí, ó. O presentinho da Tia Carol. Tchau. Tchau. Bom, gente, viemos aqui no Museu Paleolítico, aqui de Isérnia. A gente aproveitou que tinha. Então, a gente veio aqui. Ó. Muito interessante para a Sofie, já que daqui uns dias na aula de História, ela vai estudar sobre o Paleolítico. Sofie, tu vai ser a guia, então. Já que tu entende, né? Ai, deixa eu mostrar aqui, ó. O ingresso. Da Sofie foi gratuito. A gente tá indo ali na parte onde encontraram, né, os restos de pré-histórico. Da era Paleolítica. Sim. Eu já estudei algumas coisas, então eu sei algumas coisas, mas eu imparo outras coisas, mas não que eu vou na escola. É. Então, vamos ver aqui. Eu não sei por onde é que a gente pode ir. Não, não pode ir nada. Da guarda azul, lá cá. Ali as escavações. Eu não vejo tantíssimas. Tá vendo? Sim. Vem cá, vira, vem cá. A scoperta. Alberto Solinas. Aleon 12. Aleon 12. Estão indo para o outro vasilio 3C3A e 3S10. Ah, está aí, Sofia. Iniziamo a riscaldar o sistema de colaboración sobre a indendenza, que é bem que hoje. É o Universidade dos Estudos de Ferrara. Não, não, vim aqui. Como você não vê os ossos? Você vê ou não? Vedi, como você vê bem? Proprio os ossos. Os ossos? Vedi, como você vê os ossos? Ah... Não encontrado. Ah, aquele lá é o que encontraram e colocaram aqui, ó. Ah, certo. Sofia, lege bem que você vai estudar na escola. Olha aí a flora de aquele tempo. Eh, mas, guarda que eu esse aqui já l'ho estudiado. Daí era paleolítica. No. Ah, tá aqui. Cadê? E a área? Ah, tá aqui. Isso que eu acho que eu vergonha. O que, pode estar bem? Certo. E aí tá aqui, meu? Eu não sei seca. O que eu sei? Ah. Ah, tá aqui. Ah! Ah... Ah! 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 É inacreditável, me lujianos. Gente. Eu com a Isernia sempre muito filho, no senso que nel 59 dovevo venire a Isernia a ensinare ao Instituto d'Arte, mas em que período era troppo lontana a Isernia da Verona. Passado o tempo, encontrei a Verona, um ensinante que habitava a Montármila, a fauna que habitava nessa região no Paleolítico. Certo. Questo è un touchscreen, come uno smartphone, oppure vedi? Allora, se sa la vasca. Ok, fai col dito. Questo è quello che vedi nella vasca, guarda qua. Per studiare melo. Richiudilo, richiudilo. Ok. Premi sul bisonte. Ti fai vedere le parti del bisonte. Ma qua capisci perfettamente. Certo, questo è questo. È il cranio. Allora, sei insicura, premici sopra. E guarda qua. Ah! Ma quello blu non riesci a capire. Quello del cranio del bisonte. Aprilo, fallo un po' più grande. Ok. Trascina un po'. Premici. E guarda. Che cosa? Ah! Questi sono gli arti. Poi invece, vedi quello rosso. Ma guarda, questi uomini che venivano qua si mangiavano tutto. Non lasciavano niente. Niente. Mh. Ma che abbiamo noi nelle osse? Quello là che sono tutti qua. Che c'è all'interno delle osse? Stanno tutti sui osso qui nella parte. Midullo osseo. E questi uomini che venivano qua mangiavano anche il midullo osse. Che sapevano che all'interno delle osse c'era questo. Avevano un modo per estrarre il cervello. Tutto originale. Tu che dici? Ci sono 5.000 fossili presi, strappati diciamo, dal terreno. 5.000 fossili stanno all'interno. E' la chiave se siete riusciti a venire molto. No, no. Se vi si intravedevano, il resto... Però qui invece... Tirarono là da quelli locali a cui ci fuori. Primero. Fino ad ora... Ci trussero per aca. Ma le riproduzioni di questa ascia sono... Riposizionate. E' riposizionata nella stessa posizione come sono stati trovati. Ok. La stessa cosa. I colori è la stessa cosa. Vedi? Quello chiaro, quello verde. Questo verde non hai premuto. Ma questo verde sono le parti quelle più... Diciamo le più tenere. Cioè, dove c'era la carne più tenere. Capito? E invece l'elefante... Premi l'elefante... Vedi questi colori arricchi. Ma tu che dici? Questi sono tutti pezzettini piccolissimi. No, pezzi molto grandi. Delle elefante. Delle elefante. La stessa cosa, vedi? Ma maggiormente estraeva le... Cioè... Scarnificava il maggior 70% del verde. Vediamo questo qua. Qua poi c'erano tutti gli animali che ci sono oggi in Africa. Lui è l'esponsabile di questo sito archeologico. Dottor Peritto che è dell'Università di Ferrara. Dall'Università di Ferrara dal 79... 78 c'è stato, diciamo, il ritrovamento. Che è dovuto al professor Solines che stava parlando. E poi dal 79 i primi scavi sono dovuti tutti all'Università di Ferrara. Adesso hanno trovato questo, diciamo, tutto l'elefante. A 6 metri profondi. Niente di che perché... Ma è certo, è una misura molto... Ma pochissima, pochissima. Poi tieni presente che questi uomini che venivano, questi erano dei nomadi. I nomadi. Non i nomadi quelli che cantono, eh? Non i nomadi. Non i nomadi quelli che cantano, eh? Non posso andare a cittare cibo? E quello che loro facono la stessa cibo? Ma lo sai per quale motivo? Che è? Tre volte. Tre volte, tre volte, Caterina Rosso. Caterina Rosso? Caterina Rosso? E i nomadi quindi... Erano dei nomadi. No, i nomadi... Erano dei nomadi. Quindi si spostavano. E tu che... Ci sono denti? Denti! La mandibola, vedi? Del rinoceronte. Questo, canino. Il priore dell'ippopotamo. Anche il nostro è grande di canino, ma no? Così. Questo è un canino di un orso, eh? Vabbè, l'orso è piccolo. Ataf... L'orso è piccolo. L'orso è piccolo. O nome è piccolo. Che sono alle originari. Questi sono ricchi. Questi sono una piccola di cibo. Questo è ciò che usava il mese. O famoso paleolittico. Um dia não troverão agora os nossos rebertos. A boca do elefante. 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 Quando o homem começa a fugir de sete, devem começar a fugir animais, porque nós temos falado de um ano. Qua é o espostamento? Qua é o espostamento? O espostamento é um espostante em postos diferentes. Conquistando um pouco o mundo todo e ter uma evolução total do mundo. Então começaram a se aproximar de um lado, porque são apenas no continente do África. E assim começaram a se aproximar quase todo o mundo. E começaram a fugir animais, como as negras. A caccia aos grandes mamíferos. L'uso do fogo. E, como diz o espostamento, começaram a fugir o fogo, porque eles têm escopido. Aqui, como se diz o primeiro século, o homem, o homem ea der... O homem ea der... Neandertal. Neandertal. Le... Cento mila. Cento mila anni fa. E, como se diz, eles têm uma lógica de seppelir, ou de fazer a sepultura do resto do corpo inerte de um uomo na rua. No... 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 No terreno. No terreno. No terreno. No terreno. Então, a atividade artística, como está, na Europa. 40 mila anos fa. Já se vede que não é que uma cegna. quase começaram a ativar o homem, e aqui começaram a sentar as coisas que faziam durante a jornada, que coisas amassavam para comer, tipo, e por isso, aqui diz a fundo, a atividade artística. Então, dizemos que representavam com um desenho que era a sua vida. Aqui, a produção de alimento é a vida. E aqui, como você vê... Não é moderna como a nossa, mas... E aqui, quase começaram a ativar, a fazer as casas perfeitas. Aqui, a gente tem uma figuração da mata. Aqui tem alguns fósseis de animais. Aqui também. Mais uma coisa interessante, essa ilustração dos habitantes do Paleolítico. Aquela outra ali. Aqui eles já tinham descoberto o fogo. Aqui tem mais ilustração. Ali onde é que tem o elefante. Aqui é uma riqueza tamanha de... que não tem nem preço. Um achado desse. Faz parte da história. História da humanidade. A gente está aqui no Museu Paleolítico de Isérnia. O homem e a água. da pedra cerâmica. Aqui eles demonstram três partes do Paleolítico. As três partes. Aqui, quando eles habitavam ali na mata, que não tinha casa, eram nômades. Eram nômades. Nessa outra parte aqui, eles viviam em cavernas. E aquela terceira ali, eles já tinham deixado de ser nômades e viviam em casas. A magia do fogo, quando eles descobriram o fogo. E os encontrados, os achados, que demonstram isso. Aqui. Aqui os utensílios que usaram para achar os fósseis. Aqui. Então, é isso, gente. Vamos ficar aqui, porque terminou a visitação no Museu Manoelítico. Nessa vez. Tu gostou? Sim. Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o nosso canal. E se inscrever no canal. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti